Se não aparece em um par, geralmente está aparecendo em outro. Por isso que quando eu estou operando, eu abro vários pares. Aí eu fico analisando, vou buscando oportunidades. Eu nunca caso com gráfico, né? Eu nunca paro num gráfico e fico lá nele analisando. Não, eu vou buscar vários exemplos. Vou buscar vários pares, porque se não tiver aparecendo uma coisa em um, está aparecendo em outra. Por isso que a gente consegue também aumentar a eficiência e a produtividade aí nas operações. Não que você vai operar de forma rápida, que nem um doido. Não, mas você vai tentar ser o mais eficiente possível. O mais eficiente possível. Vamos lá, deixa eu ver. Se cair um par também é ruim, que a gente muitas vezes perde oportunidade nele e a gente começa a criar entrada onde não tem. Começa a pegar lógico. Nas aulas práticas eu vou falar muito sobre isso. Se você simplesmente abre um par e fica simplesmente naquele par e demora para aparecer uma oportunidade ali, você começa a ficar ansioso e o teu cérebro começa a te sabotar. Então, você começa a ver coisas onde não existe. Você começa a ver entradas ali onde nem existe, entendeu? Então... Já aconteceu isso comigo já. De perder a entrada e criar outra onde não existia. Já aconteceu muito isso. Isso aqui tirou esse hábito ruim que eu tinha. Eu também tinha esse hábito de ficar encontrando entrada onde não tinha. Então, eu vou, aí eu olho, peraí, marcação, tal, beleza. Aí não tem. Aí eu tiro, olho, tiro o zoom e vou trabalhando. Opa, beleza. O que eu busco? Eu busco uma oportunidade no momento atual. Apareceu, eu entro. Então, se eu olho aqui e no momento não tem nenhuma possibilidade de entrada aqui, para que eu vou ficar colado nesse gráfico? Não tem para que se tem vários pares aqui, ó. Então, eu vou mudando, entendeu? Vou alterando. Agora, detalhe, detalhe. Se você vai fazer operações vela-vela, você sabe o que são operações vela-vela, né? Sim. Operações mais rápidas, são análises mais rápidas, onde você pega uma entrada atrás da outra. É parecido com o que eu estava explicando, onde eu falo que a gente pegaria três ruins, quatro ruins, seis ruins, um atrás do outro, né? Então, isso se chama operações vela-velas. São operações mais avançadas, que demandam muito controle emocional, conhecimento técnico, né? E tudo mais, beleza. Nesta situação de vela-vela, você não pode ficar alterando o gráfico assim, ó. Você não pode. Você tem que pegar um gráfico e ficar com ele. Você tem que casar, literalmente, com ele. Fecha todos os pares e fica simplesmente com ele. Porque no vela-vela, né? Onde você vai ter que analisar o pavio, né? E tudo mais, você não tem um tempo tão grande aqui para ir fazer todo esse contexto. Então, ó, por exemplo, cabeça maior do que a cauda, né? Está numa região aqui de comprador. Então, a próxima vela pode subir comprador aí, ó. Está vendo? Comprador pode subir para tentar buscar essa região aqui, ó. Para tentar buscar essa região bem aqui, ó. Então, tem uma possibilidade de entrar comprador aqui, de entrar a vela verde. Ah, não pode entrar a vela vermelha? Pode. Pode sim. Mas eu te garanto que, na maioria das vezes, a leitura vai dizer o quê? Que vai entrar a vela verde aqui. E é o que está acontecendo. Está vendo? Se vai respeitar a vela, isso aí já não depende da gente, certo? Mas acontece outra coisa, que, na maioria das vezes, isso aqui vai entrar comprador. E por quê? Por causa de tudo isso que eu estou te ensinando. A cabeça maior do que a cauda. Tem uma casa, tem região de comprador aqui, ó. Tem região de comprador aqui. E vendedor, ele está entrando na ponta desse pavio aqui, ó. E tem essa região. É por isso que ele está aqui, ó. Indecisa. Olha a briga que o preço está aí, ó. Está vendo? Ó, sim. Entendeu a lógica do preço? Sim, entendi. Aí agora vai entrar vendedor, ó. Está vendo? Vai entrar vendedor agora, porque eu já coloquei a linha. Eu já antecipei para você entender que é assim que o preço funciona. É mágica. É porque eu sou... Não, não é mágica. É conhecimento. É conhecimento técnico. E também aí, essa última vela verde também, eu percebi que ela terminou com o choque. Isso, exatamente. Ela terminou com o choque. Muito bom. Ela estava com pressão para cima. De repente, veio um pouquinho para baixo. E aí, bum, deu aquele choque para cima. Então, tem uma chance de descer vendedor aqui. Ah, pode entrar comprador? Pode entrar comprador. Não tem problema, certo? Mas, na maioria das vezes, é garantia que aqui vai entrar vendedor. Na maioria das vezes, certo? É garantia. Nada é certeza. Eu não posso chegar aqui para você e falar, pode entrar aí sem medo, porque não. A gente utiliza conhecimentos técnicos para a gente fazer nossas operações. mas, pode acontecer que algumas vezes a gente também vai tomar algumas porradas. E nesses momentos que a gente toma porrada, é o momento que a gente deve respirar, parar e buscar respirar, ler um livro e correr, ir para a academia e fazer alguma coisa, tomar um banho, assistir. Correr. Fazer alguma coisa, correr. E depois volta para o mercado, porque o mercado vai normalmente se normalizar. E muitas vezes, a normalização do mercado não tem nada a ver com o mercado em si, mas sim com a mentalidade da gente, com o nosso psicológico. Então, nesse trechinho aqui, eu dei um exemplo básico de como a psicologia dos quentes funciona. Eu já tinha colocado aqui a linha, já falei que aqui entra comprador, por causa do pavio maior, do que a calda e demais. E quando chegou aqui, eu falei que tem uma possibilidade, você também observa. Eu nem tinha nem observado a movimentação de choque, mas realmente ele teve aquele choque para cima. Então, tudo juntando para entrar vendedor aqui. Isso é o vela-vela. Perceba que aqui, eu não utilizei, entre aspas, nenhum gatilho, nenhuma configuração de preço. Eu simplesmente utilizei a leitura de Kendo, tudo aquilo que eu te ensinei, pavio, movimentação e tudo mais. Nesta situação, se você quiser fazer operações vela-vela, você não pode ficar trocando de gráfico, certo? Você tem que colar o gráfico e ficar analisando ele, certo? Ficar realmente colado ele para ir pegar. Outro detalhe que, não é porque a gente domina a vela-vela que você tem essa habilidade que você deve ficar que nem um doido dando entrada, porque você acha que domina, que você acha que tem esse segredo na sua cabeça. A gente não é obrigado a entrar em toda a vela, né? Exatamente. A gente não é obrigado. Se essa vela aqui fechou e não me deu uma leitura legal, show de bola. Daqui a dois minutos, daqui a duas... Cara, é só o tempo. É um minuto, cara. É um minutinho que a gente simplesmente tem que aguentar e esperar. E depois de duas velas, já pode nos dar uma visão melhor. Por exemplo, aqui, está tendo mais disposição de vendedor de entrada do que comprador. Só que eu estou vendo uma pressão de comprador. Beleza? O vendedor reagiu. O que pode acontecer? Entrar vendedor aqui, certo? Pode entrar vendedor aí, porque houve uma disposição maior, certo? Se essa vela vermelha ela rompe essa região, entra naquele padrão que eu te ensinei, certo? Que é o CDP5, eu acho. É, o CDP5. Que ele vem, esbarra com a região, certo? O próximo sobe, certo? Aí, se esse aqui romper, a gente pode entrar de put no próximo candle, certo? Se esse aqui romper, fica aqui abaixo. Essa é a lógica do preço, entendeu? Sim.